E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tragos aqui galera, mais um vídeo pro canal e dessa vez o vídeo é um pouco diferente. Você conhece o Dudu Beteiro? Ô, sai da frente aí mano, deixa eu gravar meu vídeo, que isso? É um kiss que a gente tem aqui no Roblox, beleza, vamos ver aqui se a gente conhece verdadeiramente o Dudu Beteiro. Será que eu conheço meu amigo, cara? Será que eu conheço? Você vai responder junto comigo e depois coloca no final quantas você acertou, hein cara? Eu tô de olho em você, se você errar não adianta mentir que acertou todas, eu tô de olho em você. Aproveita e eu te convido a clicar nesse botão inscrito, inscreva-se aqui, deixar o like nesse vídeo também, porque é muito importante para o canal. E amigão, também não vai vacilar né? Já comenta aqui embaixo também cara, o seguinte. Gera, eu compartilhei o vídeo, aí você vai ganhar um coraçãozinho meu e eu vou estar respondendo o seu comentário. Mas bora pro vídeo e parar de enrolação né? Basicamente a gente tá aqui num jogo que não fui eu que fiz, tá? Tem um jogo no Roblox que fui eu que fiz e tal, só naquele também tá desatualizado, então por favor né? Se esse vídeo aqui for bom, eu prometo que eu atualizo pra vocês e mostro pra vocês, tá bom? Mas é um joguinho lá bem simples, tá desatualizado que é um Kiss e eu tenho que atualizar ele, trazer novas perguntas e enfim. Vamos lá que a gente tá num Kiss aqui, tá? Aqui tá o cara divulgando o canal dele, eu procurei o canal dele mas não achei mano. Então se você tá assistindo esse vídeo aqui, tá desatualizado o seu canal hein cara, atualiza esse Kiss. Eu também vi que aqui na primeira pergunta tá desatualizado. Qual a idade do Dudu Betero? O Dudu Betero não tem nem 10, nem 9, nem 7 anos, tá? O Dono do Kiss, o jogo foi atualizado em 2020 mas o Dudu não tem nenhuma dessas idades. O Dudu tem apenas meus amigos, apenas, sabe quantos anos? O Dudu tem apenas 12 anos cara, o Dudu tem 12 anos cara, como assim ó Dono do Kiss? Vamos atualizar aí o Paraganite cara, vambora. Mas como está desatualizado, ou ele tem 10 ou 9, eu vou colocar, vou vir no 9, vai. Vou vir no 9, tá, tá desatualizado, tá bom Dudu do Kiss? Você podia mudar tipo aqui 10, aqui 11 e aqui 12, tá? O Dudu tem 12 anos, pra quem não sabe, vambora. A diferença entre nós é 3 anos basicamente, mas vambora. Qual o nome do irmão do Dudu Betero? É Rafael, mas se eu não me engano é com um F aqui, não é com um P não, mas tudo bem. Dá pra passar, é tudo Rafael, vambora. Tá, vamos pro próximo. Qual o nome da mãe do Dudu Betero? Simone, Maria ou Júlia? Claramente é Fernando, brincadeira, Simone, vambora. Tá, qual o nome do Dudu Betero? É, caraca, e agora rapaziada? Qual será, João, Marcelo ou Eduardo? Claramente é Eduardo, beleza gente? Basicamente, basicamente é Eduardo e tal. Tá fácil, tá fácil até agora gente. Eu não tô, não tô vendo dificuldade nenhuma aqui nesse Kiss, tá? E você aí, mano, acertou quantos até agora? Tô de olho, se você estiver errando aí, mas vambora. Qual foi a primeira aparição do Dudu Betero? Caraca, virou uma lenda do Dudu Betero. Velho, 2010, 2018 ou 2017? Foi 2017. Não, peraí, foi 2016, tá maluco? Foi 2016, mas foi 2017. E terminamos o Kiss. E aí, que é isso? Biano tá sem calça, gente. Meu Deus, o Dudu também... Tá, esse vídeo aqui tá um pouco curto, tá? Foi bem curto isso daqui. Então vamos pro próximo, porque tá curto. Bom, vou entrar em mais um aqui. Vamos lá, o nome tá na tela aí. Também tá o nome do criador, pra vocês quiserem jogar também depois, tá? Entramos aqui, gente. Agora vamos lá pra mais um. Tá aqui o dono do criador. Tá sem calça ali, o maninho. O Dudu também tá sem calça. Olá, seja bem-vindo ao Kiss do Dudu Betero. Espero que goste. Mas vamos lá. Oh, tá bem longos aqui, hein, cara? Tá meio desatualizado também. Tá muito grande, hein? Se você estiver vendo esse vídeo, cara, eu recomendo tu dar uma reduzida. Porque tá muito longe, ó. Peraí, o que ele tá falando aqui, ó? A música do jogo não tem copyright. Opa, aí você ajuda bastante os criadores, cara. Vamos embora. E aqui tem um vão também, cara. Tem que dar uma atualizada disso aqui também. Mas vamos lá, gente. Isso daqui é esta campo, né? Vamos lá. Aqui tá bem grande, então dá pra dar uma reduzida. Mas nos vídeos do Dudu, você tem que deixar o like beteiro, like mito, like zito. Like zito, amigão. Like zito, que eu sou raiz. Vambora, ó. Vambora. Aí, like zito. Vambora, ó. Qual é o verdadeiro nome do Pai do Dudu? Biano, Fabiano ou João? Pra quem não sabe, Biano é a abreviação de Fabiano, ó. Se liga aqui, ó. Fabiano tira o A e o F e fica Biano. Então é Fabiano, amigão. É Fabiano. Essa aqui dá pra matar na boa, cara. Quando foi criado o canal do Beteiro? Aí você me quebra, hein, gente. Mas pera aí. Eu acho que, se eu não me engano, foi em dezembro de 2016. Pera aí. Aquilo ali é um 6 ou um 5? É, pera aí. É um 6, eu acho. 2016. Eu tenho certeza que foi criado em 2016. Ah, não, cara. Mas foi ali em setembro. Como assim? Ah, foi em setembro. Pera aí, gente. Voltamos a essa pergunta aqui, gente. Eu errei, né? Eu errei, acontece, mas é melhor do que vir aqui pesquisar. Mas tudo bem. Essa aqui, ó. 16 de setembro. É isso, gente. Passamos. Se tivesse errado, eu gelei, hein? Se tivesse errado, mas não tinha como estar errado. Mas beleza. Quando o Dudu postou o primeiro vídeo. Se eu não me engano, gente. Se eu não me engano. O primeiro vídeo, eu acho que... Espero que não seja aquilo lá que está hoje, né? Que foi o primeiro vídeo, se eu não me engano. Se eu não me engano. Como é que foi o primeiro vídeo mesmo que está hoje? Eu não lembro se o que está hoje como o primeiro vídeo ou o videoclipe ou é o REC. Mas se eu não me engano, o primeiro vídeo do canal foi com a Off-Duty detonando o papai. Mas daí eu não vou lembrar da T-Zata também, né, gente? Mas eu acho que se eu não me engano. Foi em abril, março. Vamos ver aqui. Calma lá. Calma lá. Cara, isso aqui está muito estranho. Espera aí. Calma aí. Isso aqui não é. Isso aqui. Talvez seja 20 de abril. Caraca, mas também foi muito específico. Foi umas perguntas muito específicas e eu errei. Ó, mano. Abril não é. Então é 18 de março de 2017, cara. Certeza, cara. Não tem como. Abril não tem como. É, acertei. Tá. Qual foi o primeiro vídeo do canal do Lubeteiro? Tá. Nenhuma que está certo. Tá. Foi com a Off-Duty. Mas beleza. Kogama, cara. Eu acho que é Kogama. Foi Kogama? Espera aí. Se não me engano. Kogama, Roblox. Kogama, Roblox. Kogama, Roblox. Kogama, Roblox. E agora? Aqui é melhor ir na zona de conforto, gente. Eu vou no Roblox, tá? Aqui, ó. Qual foi o primeiro jogo? No Roblox. Kogama, eu tenho quase certeza que não foi. Clash Royale não foi, com certeza. Ficou a Off-Duty. Mas Roblox, vai. Tá. O primeiro vídeo do Roblox dele foi um... Ah, ele tem clipe, tutorial, gameplay. Provavelmente ele vai colocar clipe, tá? Eu tenho quase certeza porque é o vídeo que está hoje lá. Mas não foi um clipe, gente. Não foi um clipe, tá? Foi o primeiro vídeo dele foi com a Off-Duty jogando uma gameplay com piano. Mas não foi, tá? O DUT já mostrou o rosto? Já, gente. Já. E várias vezes, né? Acho que desde antes dos 20k eu acho que já mostrava o rosto. Tá, vamos vir aqui. Tá bom. Consegui. O Biano tem redes sociais que não seja YouTube? Tem, gente. Tem um monte, tá? Tem Instagram, Twitter. Tem um monte de coisa, cara. Tem um monte de coisa. Vambora. Vamos vir aqui. Liquei de se duvidar. Ah, isso, ó. Qual o nome do irmão do Dudu? Fabiano Jr., Lucas ou Rafael? Com certeza é Rafael, né, gente? Fabiano Jr.? Caraca. Imagina o... Meu amigo aí tem isso, hein? Quem se chama Fabiano Jr., mas tá bom, gente. Eu não tenho nada contra, mas vamos lá. Opa. Quando você se inscreve no canal do DuduBeteiro, você é um do Donate. Com inscrito, mito ou fedido? Ah, cara. Com certeza, inscrito, mito. Deixa o like se não for inscrito. O Dudu já gravou músicas no canal dele? Calma aí. Músicas? Já gravou músicas? Já, ué. Já. Um monte de clipe. Gravou um clipe. Gravou as paródias do Pão de Queijo e tal. Essas coisas. Atualmente o Dudu tem quantos anos? Tá tudo errado aqui. Tá tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Aí eu vou no 10, tá? E 10 é o quê, gente? 10 é o 10 aqui. Não é 10, é 10. Mas vamos lá. Atual... Ah, mas daí tu me quebra, cara. Como é que tu quer que eu lembre do dia? Ah, mãe. Aqui eu vou na maior quantidade, tá? Atualmente o Dudu tem quantos... Eu vou na maior quantidade aqui, gente. Porque tá me quebrando isso aqui. Tá me quebrando. Me quebra. Aí tu me quebra, criador do jogo. Aí tu me quebra. Tá. Qual é o nome da mãe do Dudu Beteiro? Jus e Cleuda Maria ou Simone. Eu vou em Simone, obviamente, né, gente? É que tá fácil. É que tá fácil. É que tá fácil. Só começa com as perguntas específicas do tipo... Quando o Dudu Beteiro foi lá no médico pela primeira vez? Aí não tem como. Qual é o nome do Coco, que é amigo do... Ah, tá, gente. É o Perry. É o Perry. É o Perry, gente. É o Perry. É o Perry. Vamos embora. É o Perry. Grande Perry. Saudades do Perry, hein? Tá, perguntas bônus. Qual jogador do Beteiro está vigiando? Pera aí. Viciado atualmente. É Pig, gente. Pig. Naquela época, cara. Pig. Com certeza era Pig, tá? Com certeza é Pig. Ó, ó, ó. Study Strafe. Aí, completamos. Ó, mas tá muito grande daqui, cara. Uma caminhada. Olha, tive que fazer uma caminhada aqui. Se liga nisso aqui. É muito chão pra andar. Aqui, ó. A recompensa. A gente tem o vermelho, o azul, o verde. E eu vou pegar o azul. O vermelho, tá? Vermelho, porque... O do Beteiro, o vermelho. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Oxi. Ah, não. Cara, tá bugado também. Ah, Jesus do céu. Olha isso. Ah, mano. Tá bugado daqui, cara. Mas tem ali alguma coisa escrita. Mas tá muito bugado daqui, cara. Ei, meu Deus do céu. Mas, hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Até o final. Valeu. Até mais. E tchau, falou, fui. E... Uhul. E tchau, falou, fui.